Quero me encontrar, mas não sei onde estou Quero me procurar um lugar mais calmo Longe dessa confusão E dessa gente que não se desmenta Tem quase certeza que eu não sou daqui Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João Gosto de São Francisco e São Sebastião E eu gosto de meninos e meninas Porque é assim mesmo, mas é assim, tá assim Tá ficando complicado, é ao mesmo tempo diferente Estou cansado de bater E minha alma, você me deixou Ciente do canto frio Não sei mais o que dizer Te fiz comida Perdei meus sonhos Fui teu amigo Te levei comigo E me diz Saber o que é que eu me vou Deixa ver como viver é bom Não é a vida como está E sim as coisas como são Você não quis tentar Me ajudar Então A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto em português errado Acho que o imperfeito não bate em cima do passado Tanto pessoas Tanto colôndios Preciso de oxigênio Preciso ter amigos Preciso ter dinheiro Preciso ter marido Acho que te amava Agora acho que te odeio São tudo pequenas coisas Que tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de meninos E meninas E mais importante É que eu posso gostar De minha vida E mais importante Obrigado.